Salve, salve galera do canal, segue o jogo Ah não velho, meta Ó campeão aqui ó Descendo aqui ó, a Jax Ó galera, o negócio é o seguinte Meta de 2 milhões Milhões De inscritos Até dia 1 de julho, o Zé que falou que foi rapar o coco A Lajin falou que vai mudar o nome Entendeu? Pra Jasmine Certo? Caso bata 2 milhões De inscritos até dia 1 Faz o seguinte, você tá com a tua crush Você não quer revelar pra ninguém, se bater 2 milhões Aí você mostra ela no vídeo Você mostra ela no vídeo Vai lá ó, se bater 2 milhões O Aladinho vai mostrar a crush dele no vídeo De biquíni ainda O negócio é o seguinte Estamos aqui a Orita Com Alaph Nicolato Com o Romão O famoso Rater, odeio o Aladinho Esse cara aqui, odeio ou não odeio, Romão? Odeio ou não odeio, cara? Ó, o cara veio preparado Eu vou te ver com tênis de corrida E o cara, sabe o cara, falou pra mim ali no particular No privado ali Que o Aladinho é fraco Entendeu? Só ganha na corrida Desses caras molengas Aqui no interior a gente fala molenga Sabe o que significa molenga aqui no interior de Minas aqui? Molenga é aquele cara fraco Aquele cara lá que não tem corrida Entendeu? Ele tá cusado de encontrar Deixa eu pôr muito teu bolso E agora? E agora? E agora? Porque ó, olha aqui ó Olha quem eu trouxe aqui ó Patrocinado pela Puma Pela... Calma aí Patrocinado pela Puma Ô, calma, Romão Calma Calma Que cara aí que você vai desafiar o Aladinho na corrida aí cara? Ó, vou desafiar a irmã O físico dele É que eu tô gordo, né? Começa com desculpa não Você tem que falar pros caras aí Você tem que falar pros caras que você falou pra mim no PV ali cara O cara é fraco Porque você vai destruir o cara na corrida É isso aí que você tem que falar É isso aí Tá preparado mesmo? Tá preparado? Calma aí cá Ô, olha aí O cara é medroso, velho Esse cara aqui é novo É isso aí Aí ó Aqui ó É igual a Aladinha, não é mesmo? Aladinho puxa ele aqui ó Ó Você tá ligado? Você perdeu pra mim no Bajin Pia Rola Não fiz nem força, né? Ó Tchau aí Vamos lá então, hein Dá pra mudar logo, pô O que vai ser esse negócio então? Vamos aí Ó, não Você vai ter que correr até a linha de chegada lá O Zé que vai acompanhar com a câmera aqui, entendeu? Eu vou ficar com a câmera na intermediária aqui E vamos ver Que por sinal vai ser o meu celular Filma, porque o celular do Maicon ele não manda o vídeo pra gente Vai, vamos pegar Pra que já ir pra lá Ó, vamos lá, Romano Vem correr não, não corre não, filho Vamos, vamos pra lá Vai, vai Tira aí tudo aí Vamos lá, ó Vem a do cara, ó Sem zinho Sem zinho Não, vai destruir o cara Vai destruir ou não vai? Vou tentar destruir esse marreco Não vai ganhar dele Mas é em bolt Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, Aladinho, vamos pra lá Foi, moleque E pra apagar seu fogo A minha resposta é É só tu sentar com E aí E aí Se inscreva no canal 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 E segue o jogo E aí